Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Apontes e esse aqui, cara, é o K1 Edward e ele tá aqui hoje participando com o vídeo comigo, beleza? Galera, ele tem um canal no YouTube também, o canal dele é K1 Edward FF, tá? O link vai estar aí na descrição. Passa lá, ajuda ele a bater a mil inscritos, que bater no mil inscritos lá vai ter uma surpresa muito bacana lá. E tá com 800 e pouquinho, falta bem pouquinho, galera. Vai lá, se inscreve no canal dele, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos dele, ele faz uns vídeos bem bacana de gameplay e tal. Tem só 11 anos, mano, e vai ser uma revelação do Free Fire, hein? Passa lá pra você dar uma olhada. Galera, vamos fazer aqui as novidades de hoje. Hoje é dia 20, dia 20 não, hoje é dia 5, cara, 5 de março de 2020. A gente tá gravando esse vídeo aqui em torno de 11, meia-noite quase, mais ou menos, meia-noite e pouquinho. Ele tá acordado, galera, porque amanhã ele vai estudar à tarde agora, né? Então agora ele vai me ajudar aqui nos vídeos também, beleza? E vamos comentar aqui a respeito das novidades que tem aí. Você já viu no título, né, mano? Vamos passar aqui pro nosso Free Fire, vamos entrar aqui no Free Fire. Ihuuu! Bora lá ver, então. E aí, calma, vamos entrar aqui ao mesmo tempo. A gente vai tá comentando aqui. Eu já entrei, já vi umas novidades ali e vim trazer aqui pra vocês, mano, tá? Deixa eu diminuir aqui nossa câmera aqui, mais aqui pro cantinho. Estamos entrando aqui, vamos ver os banners que tem aqui, né, mano? Que a galera, olha aí, ó. Royale fim do mundo, cara. Olha aí, calma, chegou. A gente tava já falando que ia chegar e tal, a gente só não sabia onde que ia chegar e se ia chegar de graça, cara. E chegou, infelizmente não é de graça, é um Royale, né? E a gente sabe que Royale às vezes buga, às vezes não buga. Buga pra alguns, pra outros não, né? Às vezes você faz lá o giro ali, com um giro só você já pega o principal. E às vezes você gasta mais de mil diamantes e não consegue pegar, cara, tá? Então chegou aqui o Royale. Deixa eu abrir aqui pra mim, ó. Royale fim do mundo. É a chance de obter a skin do pacote futuro perdido. A partir de 35 diamantes. Vamos entrar aqui nele, vamos ver até quando que vai esse Royale, né? Royale fim do mundo. Ele vai só por cinco dias, cara. Tá aqui, ó, a quantidade de dias. É a skin do bichão aqui, ó. Na imagem, cara, tanto aqui nessa imagem, como também nessa que tem aqui atrás, mano. Mostra ele de um jeito, né, cara? Eu achei que ia ser mais bonito do que aqui. Vamos entrar aqui, vamos ver como é que ele tá aqui, ó. A skin dos detalhes. Ó, vem lá, separa. Olha esse cabelinho, mano, que dá uma... Muito louco esse cabelinho, né? É só uns preguinhos na cabeça ali, ó. Nem é um cabelo, né? É só um... E aqui, a máscara. Ó que detalhe, mano. A máscara ficou bacana, né? Mas eu achei que na imagem e também no vídeo ela tá diferente, mano. Aqui ela tá mais... Sei lá, velho. Não gostei muito, não, hein? O peitoral. O que você achou do peitoral? Eu gostei desse peitoral, né? O peitoral ficou bacana aí, ó, galera. Comenta aí, galera, o que vocês acharam desse peitoral aí, ó. Fazendo as combinações top com ele. Tá fazendo as combinações, né? Olha, hein? Que legal. Parece ser legal, mano. Eu não faço muita questão dela, não. A calça. Aqui, a calça aqui, ó. A estética do caos. E o sapato. Que também ficou legalzinho. Mas, sei lá, mano. Eu não achei muito bom, não. E os outros prêmios que tem aqui dentro, mano? Nós a gente tem aqui. Tem o prêmio principal, que é a skin. Pacote futuro perdido. Temos o cartão level 8. Tem também aqui o pacote chama violeta, né? Eu já tenho esse pacote, só que ainda tá fechado. Depois eu vou mostrar aí pra vocês. Eu tenho ele, só que tá fechado. É por isso que não aparece aqui comprado, né? Tá? Tem essa skin aqui da MP40. E as outras coisas repete, igual aquelas lá. E não, graças a Deus, não tem comida de pet. Mas tem um ourinho aqui, ó. Pra sacanear a gente. Um giro 35 diamantes. Dez giro 350, mano. Vou ver se eu giro aqui, tá? Vamos mais pra frente. Evento de login. Esses eventos de login são dois eventos de login que eu já vi, tá? Tem esse login dia das minas. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Dia das minas. Vai de hoje até o dia 8. Ou seja, são só três dias de login. A contar de hoje. E você vai tá ganhando aqui, ó. Hoje, já vamos coletar aqui o airdrop. Chamar o airdrop, né? É, cartãozinho de chamar airdrop. É isso. É chamar airdrop. Amanhã a gente vai coletar um ticket arma royale. E depois a gente vai coletar um ticket diamante, mano. O legal dessa, depois dessa nova atualização, é que agora quando você entra aqui e você clica aqui no emblema, o que que acontece? Ele mostra se você já tem ou não. Entendeu? Muito da hora isso, cara. Gostei dessa parada aqui, ó. Tá? E aqui, e no último dia, no quarto dia, ou seja, no dia oito, né? Você vai pegar a quatro caixas do casal persa, mano. Tá? Pode ser que venha essa skin aqui ou partes da skin, tá? Temporária. Pode ser temporária ou pode ser definitiva, né? Parece ser legal, né? Essa caixa aí. Quatro caixas. Mas além desses dois tickets diamante e desse ticket arma royale, tem um outro evento também de login, que a gente vai ver já mais pra frente. Grafitando a partir de nove dimas. Eu fiz um vídeo só que eu não postei, galera, falando a respeito desse evento. Porque eu vi muita gente falando e tal. Eu já até abri um aqui, ó. Eu girei, tá vendo aqui? Já tá cinza aqui. Eu já não vai dar mais pra eu repetir. Não vai ter como eu pegar isso. Acontece, galera, que quando você abre uma caixa dessa, melhorar. Se eu for aqui melhorar, ó. Eu vou só abrir, é. Eu não tô ganhando nada quando eu clico aqui. Eu só tô gastando nove diamantes, tá? E depois, pra eu girar nesse nível, eu vou gastar 99 diamantes, mano. Tá? Ó. Um aqui, né? Pra melhorar. E depois, 99. Aí, o que que vem aqui dentro? Vem a pantera, o salto mortal, a mochilinha do pintinho dentro e as caixas aqui da futebolista, dessa camiseta, né, mano? Futebolista. Eu vou tentar aqui, mano. Eu vou fazer essa de nove. Vamos ver aqui, ó. Abrir. Então, já gastei nove só pra abrir. E agora, 99 pra girar aqui. Mano, eu vou ficar muito pistola, velho. Porque essas três coisas aqui eu já tenho. Ou seja, se eu girar e cair um desses três, mano, eu vou ganhar estilhaço por 99 diamantes, mano. Será que a Garena vai trollar, hein? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui, 99. Lá vai. Vai ver, mano. Ah, salto. Ai, Garena, abençoada. Lá vai. Quantos, quantos... Depois eu vou ver quantos que eu ganhei. Eu não vou girar mais de novo, não, mano. Que chega, chega, chega. Nove depois. Eu não consigo ganhar. Mas aqui... Aqui só tem essa aqui, né? Beleza. Aqui não repete, né? Então, se eu girar aqui, eu vou pegar mais nove. Nove, dezoito. Vinte e sete. Vinte e sete já. E a última? A última? Como assim? Nove vezes quatro, trinta e... Não, é só três. Não, moço. Tem quatro caixas aqui, ó. Mas essa ali já tá cinza, porque o seu já tem permanente. Não. O quê? Essa aqui, ó. Ah, essa aqui já tá cinza? Não, filho. Essa aqui ainda pode ser escolhida. Cinza é assim, ó. É, ainda são quatro aqui. Vai dar trinta e seis diamantes. Olha lá, ó. A caixa é cinza. Vamos lá, ó. Confirmar, ó. Se não vier, ó. Viu? Cara, quer ver que uma garena rouba? Vai ser na última. Na última que vai cair. Olha lá. Se liga. Uma. Ó. Caiu na outra. Olha só. Vai cair na amarela. Ah, caiu aí. Até que enfim, né? Pacote bola na rede. Eu vou girar porque essa skin aqui eu não tenho, cara. Então eu vou girar mais uma aqui porque eu quero pegar ela. Pronto. Só pegar ela. Fechei tudo. Aqui eu já não tenho mais como eu girar. Agora o próximo giro vai ser aqui em cima, tá? É... Será que eu vou aqui, mano? Não, vou deixar. Beleza. Depois eu vou ver se eu ganho a camiseta ou não, galera. Me lembra aí. Me lembra. Tá pra ver depois. Bora lá. Grafitando. Olha só. O emote que foi dado de graça na recarga agora chegou na loja também. Por trzentos e noventa e nove. Depois desse desconto aqui, ou seja, depois do dia onze, que ele vai do dia cinco até o dia onze, ele vai pra quatrocentos e noventa e nove diamantes, mano. Sinceramente, galera, eu achei barato esse emote. Trezentos e noventa e nove diamantes. Ou seja, é um emote muito da hora. Bonito. Gostei dele, hein? Esse emote é muito top. Vamos ver aqui qual que é. Talvez a pessoa não sabe qual que é, ó. É esse aqui, ó. De chamar o carro, mano. Aquele carrão, tá ligado? Eu achei bonito, mano. Muito bonito esse emote. E não achei caro, não. Em vista que os outros aqui, ó. Tudo é quatrocentos e noventa e nove, né? É isso? Todos são quatrocentos e noventa e nove, né? Então, só esse aqui que tá por trezentos e noventa e nove. Então, tá uma boa, mano. E agora vem um outro evento de login. Só que esse aqui já não é login. Esse aqui já é de partidas. Esse aqui é diariamente, tá? Todo dia. Você vai fazer login de hoje até o dia oito. E você vai tá ganhando aí, ó. Um ticket de diamante, um ticket de arma royale e uma caixa de fragmentos. Vamos clicar aqui em entrar. Esse aqui é pra jogar diariamente. Então, todo dia você vai ganhar, não é, ó. Ó, você joga uma partida no dia. Eu já joguei uma. Eu já vou coletar aqui a fogueirinha. Quando eu jogar duas, eu coleto aqui. Joguei três, eu coleto aqui. E jogando quatro, eu coleto aqui. Então, são três dias aqui. De hoje ao dia oito, vai dar três dias, né? Isso, três dias. Que vai dar três tickets de diamante daqui. E mais três tickets de diamante daqui. Mais dois tickets daqui. Então, vai dar no total cinco tickets de diamante. Se você ainda não conseguiu pegar aquela skin, ó. Você vai conseguir pegar ela na faixa aqui de grátis, mano. Só fazer as partidas. Todo dia você entra. Não é possível que você não vai fazer aí cinco partidas, né, mano? No dia, né? Então, tá muito da hora isso aqui, hein, cara? Vamos mais pra frente. Aí, aqui, acabou os banners. Agora, vamos ver aqui o que que tem. Ah, cara. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Lá no... Só chove ali, não. Na loja. Deixa eu voltar aqui. Vamos na loja. Vamos ver se mudou as skins dos tilhaços, mano. Eu tô ansioso pra ver aqui, ó. As skins aqui dos tilhaços aqui, ó. Vamos ver. Ainda não mudou, cara. Não chegou nada, mano, tá? E como eu disse, aquela hora, que aquele emote que eu ganhei lá, ó. Eu já tenho ele. Foi o emote? Foi, né? Um chute à lua, né? Deixa eu ver aqui. Caixa de itens, ó. Aqui a da camisa. Só camisa? É só camisa e shorts, tá? Então, cara. Essa caixinha é garantida que você vai pegar uma camisa, tá vendo? Não tem nada aqui temporário. É garantida que você vai pegar a camisa ou a bermuda. Como eu sou sortudo, é capaz de eu pegar a bermuda. O que que eu falei? Ah, my God. E aqui, essa daqui eu já tenho. Não, não tenho não, né? Essa aqui não tenho não. Peguei duas. Eu vou abrir só uma dessa aqui. Peguei por 24 horas. E a outra que eu ganhei foi da metralhadora amarela. Eu vou abrir só uma também. Eu coleciono essas caixinhas, cara. Eu vou deixando aqui, ó. Peguei ela temporária. E na moda aqui, agora eu vou colocar aqui, ó. A bermudinha. E a camisa amarela que eu já tinha, mano. Só. É a única coisa que eu tenho aqui, ó. E a chuteirinha. A chuteirinha branca aí, ó. Ficou legal, mano. Mas eu preferia mesmo realmente a camiseta. A camiseta eu acho que ia ficar melhor. Olha aí que legal, galera. Galera, eu tô usando a Laura. A Laura, não. A Kelly. Porque eu tô fazendo as missões da Kelly. Mano, tá muito difícil, cara. Se liga só aqui, ó. No personagem. Aqui, ó. Despertar. Olha o que eu já fiz, mano. Tá faltando aqui as horas. E tá faltando só quatro partidas com o time. Formado por amigos. Que a gente vai fazer daqui a pouco, né? E a gente vai conseguir pegar essas aqui, ó. E correr com a Kelly que tá o mais difícil, cara. Isso é o mais difícil. Pra tá liberando ela aqui, mano. Beleza? Vamos mais pra frente aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Em coleção. Foi a arma, né? Que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Foi a P40. Ó, mano. O tanto de skin que eu tenho. Caraca, velho. Qualquer dia eu tenho que fazer um vídeo mostrando todas essas skins que eu tenho, mano. Foi essa aqui que eu peguei. Do palhaço. Vou equipar ela. Vou jogar com ela. Deixar até ela mostrando no lobby. E a da M60. Cara, cadê a M60? M60. Aqui. Essa aqui, ó. Muito da hora também. Dá também de mostrar no lobby, ó. Só que eu não vou pôr ela mostrando não. Beleza. Agora, galera. Eu vou voltar lá naquelas colerais lá dos anúncios. No eventos aqui. Eu tava no grafitando. Qual que é o outro evento que o Vich teve aqui? É o... Sorte Royale também. Exatamente, pô. Sorte Royale aqui. Vamos lá no Sorte Royale. Aqui é o Royale Fim do Mundo. 35 diamantes. Vou girar uma vez aqui. Vem, né, velho? Vixe. Vem não, hein? Meu Deus do céu. Vou abrir os fragmentos. 200 fragmentos do meu personagem que eu nem tenho. Tem os 120, cara. Eu vou tentar pegar mais camiseta. Camiseta que é mais certeza do que pegar aquilo ali, velho. Então vou aqui no grafitando. Vou tentar pegar mais camiseta. Só dá pra pegar uma, mano. Uma caixa. É, só dá uma caixa, mano. E eu acho que vai vir a mochilinha do peru ali dentro, hein? Do pintinho. Não, vê a pantera que eu já tenho também. Se você já possui, apareceu alguma coisa escrita ali, né? Se você já possui. Toquem FF. Olha lá, já até acendeu aqui, ó. Aqui, outros. Toquem FF. 328 tokens. Ah, Garena abençoada. E aí, galera? Aí, ó. O emote. Ah, pô. O emote é novo? Eu não tinha aquele emote, não? Não. Caraca. Eu já tinha outro mortal, não é? É, eu tenho esse. Agora eu vou colocar esse aqui. Qual que era o outro que eu tenho? Esse aí, cara. Eu tenho esse, esse. Eu tenho um mortal aqui. Deixa eu ver. Tem o outro lá. O da pirueta lá. Aquele rarão. Abaixa, não é abaixão. Deixa eu ver. Calma. É aquele ali, é do chute. Sobe. Esse aí. Esse aqui. Pronto. Agora eu fiquei com três saltos. Olha lá, ó. Um. Três chutes agora, véi. E esse, né? Esse é o mais bacana. Já. Beleza, meu filho. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje por enquanto. Quem sabe se tiver mais novidade aí, mais no decorrer da noite aí ou da madrugada, eu volto aqui e gravo outro vídeo amanhã cedo, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Passa no canal do K1. Se inscreve lá também. Ajuda a gente aí a bater mil inscritos. Simbora, galera. Vou nessa. Fiquem todos comigo. Fui. Fui. Obrigado.